De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Recomendo que se você ainda não é inscrito, se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Olha só, o ator Henrique Cável está namorando recentemente a Nathalie Viscuzo. Quem é Nathalie Viscuzo? Ela é vice-presidente de um estúdio de cinema em Hollywood. Faz produções, já trabalhou com ele em algumas produções, inclusive é Nola Holmes. E desde que ele começou esse relacionamento, ele tem lidado nas redes sociais dele com fãs ciumentas que ficam dizendo que ele não devia estar namorando ela e muitas pessoas chamando Nathalie Viscuzo de interesseira dizendo que ela estaria namorando ele e principalmente depois que ela fez uma postagem jogando xadrez com ele que apareceu também na rede social dele e ela postou dizendo que estava ensinando ele a jogar xadrez e ela teve que fechar os comentários dessa postagem de tanto que as pessoas estavam dizendo que ela estava usando o nome dele para promover o estúdio dela, se autopromover aproveitando da fama de Henrique Cável. Olha só, isso é uma possibilidade que a gente interesseira nesse mundo não falta, mas existe uma diferença entre criticar e acusar a pessoa de algo que as pessoas não têm certeza. Porque aí é um ataque, aí não é uma crítica, é completamente injustificável. Não é as pessoas acusarem ela de algo que pode ser uma possibilidade, mas não tem nada que as pessoas possam usar para dizer que é um fato, que ela estaria usando ele por fama. E aí é algo que cabe a ele perceber. Eu acho que as pessoas criticarem ou até mesmo fazerem comentários sobre o relacionamento deles faz parte, porque é um relacionamento público, mas não justifica atacar e nem levantar falso nela, dizer que está usando ele por fama, porque a mesma maneira que pode ser o caso, também pode não ser. E basicamente foi sobre isso a postagem dele. Ele fez um textão dizendo que as especulações, ele não quis entrar em detalhes, viu? Mas ele disse que as especulações sobre o relacionamento dele e a pessoa que ele está amando não são verdadeiras e ele pediu que os fãs parem de ficar fazendo especulações a respeito dela e disse até no final que se as pessoas quiserem chipar, né? Ele não usou essa palavra, mas disse que se você quiser ser feliz com a gente, seja à vontade. Mas se não quiser, sejam pessoas melhores, sejam a melhor versão de vocês mesmos. Foi o que Henrique Cável disse de uma maneira educada, porque na verdade, né, óbvio, dentro dele devia estar com aquela vontade e xingar essas fãs ciumentas que estão afirmando algo sobre a namorada que, obviamente, não passa de uma especulação e ele disse que não é verdade, né? Agora, a questão que foi a gota d'água pra ele foi que, no dia das mães, ela fez uma postagem falando sobre a mãe dela que faleceu e ele foi lá e deixou um coraçãozinho. E nos comentários as pessoas estavam dizendo, essas fãs ciumentas que passam dos limites, dizendo tudo isso, fazendo essas falsas acusações a respeito da namorada dele. Nem sequer respeitaram a postagem da mãe dela que faleceu na postagem do dia das mães. Então foi a gota d'água pra ele fazer essa postagem. Eu acho que, obviamente, ele tem esse direito. Acho até que é necessário, não é, pra ele fazer essa postagem. Como eu disse, eu acho que é uma pessoa famosa, uma pessoa pública, as pessoas vão especular, as pessoas vão até mesmo criticar, não é? Vai ter fã ciumenta. Eu acho que isso tudo, de certa forma, acontece na fama. Sem fazer julgamento, não é? É simplesmente um fato, algo que acontece. Mas é completamente diferente de ataque, de fazer falsas acusações, né? Ela não roubou ele de ninguém, ela não se meteu em relacionamento dele com outra mulher, não é? Ela não atrapalhou o relacionamento anterior dele, não. Eu já tava solteiro há muito tempo. Então, uma simples especulação, pras pessoas ficarem atacando e querendo, né? Que esse relacionamento acabe, realmente, não se justifica de forma alguma. Quero saber nos comentários a opinião de vocês. Eu recomendo também que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do canal, que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo. Até a próxima. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri